Fica ligando, não quero te atender Eu troco, mas não sendo feliz, bem longe de você Te dei amor, pago com traição Vai vacilou, come na minha mão Tá com saudade, né? Tá arrependendo, é? Tá com saudade, é? Cê tá sofrendo, né? Prefiro as putiane e perder o suave, velho 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 Vai lá com as suas putiane e me esquece Fica ligando, não quero te atender Eu troco, mas não sendo feliz, bem longe de você Te dei amor, pago com traição Vai vacilou, come na minha mão Tá com saudade, né? Tá arrependendo, é? Tá com saudade, é? Cê tá sofrendo, né? Prefiro as putiane e perder o suave, velho 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 Vai lá com as suas putiane e me esquece PORTE A 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 P